Mel Céu Tua boca tem Céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver Feliz O teu sorriso Tem a luz da sedução Faz maior Essa paixão No encontro Com você Tua boca tem O meu E melhor sabor Amar Que loucura Te beijar Céu Tua boca tem Céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso Eu preciso sempre ouvir Pra poder Viver feliz A tua boca A tua boca Nem parece Que é real Tem os hábios Que eu sonhei Beijar do jeito Que eu beijei Que eu beijei De me Eu preciso